É o baile dos vigaristas lançando a pura de novo É o DJ Guga e o DJ Guina, então vai, Danadinha Dá pra linha dar, dá pra linha da bocetinha Dá pra linha dar, dá pra linha sem calcinha Dá pra linha dar, dá pra linha da bocetinha Dá pra linha da, dá pra linha sem calcinha É o DJ Guga e o DJ Guina, então vai, Danadinha É o DJ Guga e o DJ Guina, então vai, Danadinha Dá pra linha dar, dá pra linha da bocetinha Dá pra linha da, dá pra linha sem calcinha Mexendo o peitinho, balançando a budinha Mexendo o peitinho, balançando a budinha Joga pro DJ Guga, joga pro DJ Kina E vai na posição novinha Toma, 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 piroca na bucetinha Vem a loira, a morena, a ruiva e a bichicinha Vem fazendo a fila, vem fazendo a fila E vem ao mar descara a vez e pode vir sentando a pica Vem fazendo a fila, vem fazendo a fila E vem ao mar descara a vez e pode vir sentando a pica Vem ao mar descara a vez e pode vir sentando a pica É o DJ Guga e o DJ Guina, então vai, Danadinha É o DJ Guga e o DJ Guina, então vai, Danadinha É o DJ Guga e o DJ Guina, então vai, Danadinha É o DJ Guga e o DJ Guina, então vai, Danadinha Dá palinha, dá, dá palinha da bucetinha Dá palinha, dá, dá palinha da bucetinha Mexendo o peitinho, balançando a bundinha Joga pro DJ Guga, joga pro DJ Guga Joga pro DJ Guina e vai na posição novinha Toma, 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 piroca na bucetinha Vem a loira, a morena, a ruiva e a bichicinha Vem a loira, a morena, a ruiva e a bichicinha Vem fazendo a fila E vem o mar descara a vez e pode vir sentando a pica